A Câmara promoveu a audiência pública da saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2019. A prestação de contas ocorreu no plenário da Casa de Leis e foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, o vereador Marcinho. Na mesa dos trabalhos também estiveram o vereador Jair Dubar, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessandro Oliveira, e o gerente regional da Fundação São Francisco de Assis, Gustavo Cristiano, além da secretária de Saúde, Andréia Pinheiro, que respondeu as perguntas a ela feitas. Realmente é um momento que é uma previsão legal a prestação de contas da secretaria de saúde, onde ela investiu seus recursos, de que forma ela investiu seus recursos e, consequentemente, nós temos as cobranças daquilo que ainda não está 100% ajustado. E eu reitero as palavras do vereador Jair Dubar, que hoje falou a respeito disso, elogiou toda a equipe, sabe do empenho de toda a equipe e a gente sabe que ainda faltam alguns pontos a serem ajustados, mas nós trabalhamos para que isso aconteça diariamente. A Secretaria de Saúde está sempre à disposição para esclarecer, para apresentar documentos, nós não nos furtamos a participar, a fazer com que as pessoas participem dessa discussão, seja no Conselho Municipal de Saúde, seja nessa Casa de Leis. Então, estamos todos sempre à disposição para esclarecer, para ajustar e para melhor prestar o serviço. E, às vezes, esclarecimentos, essas audiências públicas se fazem importantes, até para isso, até para o esclarecimento na secretária. Verdade. Eu continuo reiterando que as pessoas têm que se apropriar desses números. Então, discutir saúde, educação, discutir o município, passa por uma avaliação de números, uma avaliação daquilo que é arrecadado, daquilo que é disponibilizado para cada secretaria. E Cubatão é um município que gasta bastante do seu tesouro com a saúde. Ela beira os 20%, sendo que o limite, o mínimo constitucional é 15%. Ou seja, o município tem se empenhado, temos muitas dificuldades. Hoje, nós temos a questão de vacina, que o Ministério não tem abastecido, questão de Estado também, e nós temos feito também essas cobranças, que é um papel da Secretaria de Saúde também e de toda a equipe técnica. O vereador Marcinho, presidente da Comissão de Saúde, falou sobre a importância da audiência pública. Importante demais essa audiência pública, esclarecedora. Tem o objetivo da parte da transparência, chegar até a população, aquilo que o município tem realizado. E essa casa é fiscalizadora, ela tem que fiscalizar todos os atos, e hoje foi tratada a questão da saúde pública. Nós, assim, ficamos satisfeitos com diversas coisas que foram apresentadas, mas também tem algumas insatisfações dessa casa, deste vereador, onde nós apresentamos e pedimos algumas respostas. Então, foi uma audiência muito boa. As pessoas que participaram, questionaram, conseguiram ter uma resposta. Foi questionada a questão do centro ecológico, da policlínica, os atendimentos nas unidades de base. Então, isso é importante para que a população possa saber as ações que o município tem feito e essa casa fiscalizando o executivo. Aplausos Aplausos Tchau, tchau.